E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar meu coração Pois o que chora as péras na cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Amém, Jesus! Estou um pouco gripado, irmão, mas deu para ele, né? Amém? Vamos ler somente um versículo da palavra do Senhor E eu vou ministrar a bênção na vida de todo mundo De todos que querem ser abençoados Quem não quer ser abençoado, né? Todos querem ser abençoados Isso aqui é igreja E eu vou ficar orando, falando, de boas Muitas vezes eu já acordei e eu posso... Nós vamos... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tinha uns bancos. Aqui é a igreja, gente. Só conta pra vocês a prender esses bancos. Ela pega aí e vai lá. Esse tipo de silva. Essa aqui é a Luciana. Ótimo, né? Morrendo de saudade do Brasil, de todos vocês. E brevemente eu estarei aí. Em nome de Jesus. Por que você não se diga? Será que eu ia falar? Brilhante, agora eu já estou aí. Brevemente estarei no Brasil. Estou morrendo de saudade de vocês. Obviamente, agora eu estou aí. Obviamente, agora eu estou aqui no Brasil. Eu estou aí no Brasil. Beijo para todos. Essa aqui é a mulher do pastor. A Sarinha, a missionária Sara. Minha melhor amiga. Fala alguma coisa, Sara. E aí, pessoal. Valeu. Estou aqui com a ovelhinha do pastor da Luciana. Cuidando dela. Dando umas casidadinhas enquanto precisa. Isso é verdade. Nós estamos cuidando dela. Estamos vigiando ela 24 horas. Não se preocupe. Essa daqui, ó. Te amo mesmo, é fiel. Ai, falei com a ovelhinha hoje. Ai, falei com a ovelhinha hoje. Todos os dias ela fala. Hoje é domingo. Domingo que vem ela já está aí com vocês. Vai estar longe da gente. Para que ela vai trazer fogo para nós aqui. Pentecostes. Cheia revestida do Espírito Santo. Glória. A obra de Deus aqui que é muito carente e necessitada. Orem por nós. Contamos com jejum, oração. A intercessão de vocês aí pela gente aqui. Pela obra de Deus, tá bom? Essa aqui é a Vanessa. Essa aqui é a Vanessa. Está vindo pela primeira vez na igreja. Estava procurando para vocês terem a dificuldade da igreja. Estava procurando uma igreja e nunca encontrou. Quanto tempo a Vanessa? Desde abril. Desde abril. Do ano passado. Estão vendo a necessidade da igreja? Vocês estão orando pela Áustria? Do ano passado. O que é isso? É por a gente aqui. Em nome de Jesus, nós precisamos. Por favor, manda foda aí. Dá tchau, Vanessa. Dá tchuca aí. Tchau. Beijos. Tchau. Gente, essa é a Bruna. Ela está se escondendo. Que não quer ser filmada perante as câmeras. Não pense que você vai escapar, Dona Bruna. Ela não quer ser filmada, gente. Olha só. Que atura a Luciana 24 horas. ou a luci ou a bruna ou a luciana atura luciana não sei né a luciana a bruna 24 horas tá vendo também não olha o seu estilo da luciana amor vê-se você que eu não tinha até bruna tô vendo eu tô te pegando pois é pega ela pegando ela aqui ó com uma toquinha na cabeça um lezinho é tá linda ela é muito linda peraí peraí agora vou apresentar o pastor vem aqui ó pastor é aí para apresentar o meu pastor pastor salomão salomão eu sou salomão gente fina ficar dando cajadado de vez em quando não é tudo bem só que eu sou magro só gente fina fala uma coisa esse é o servo de deus que precisa muito de oração não fala assim não fala com o pessoal que pede oração e tal como é essa alguma coisa alguma coisa gente nós estamos aqui na áustria né a bateria ser finito fala rápido tá bom nós estamos aqui na na áustria orem por nós para que deus venha nos abençoar e quando a luciana voltar trazer um pouquinho de calor porque aqui tá um frio de congelar até o espírito não espírito pode congelar não em pastor vigia mas é a neve tá congelando a alma a nossa igreja por enquanto tá cheia só de cadeira né esperemos que daqui um dia venha estar locada de pessoas e o fruto já acabou também né não vão se escandalizar com a cruz em aqui significa a cruz sem o cristo que o cristo está vivo está no céu é eu 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 aí eu 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 não souberia, eu não souberia, eu não souberia. O que eu souberia. Vamos lá. 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 Vamos lá.